Que calor, hein gente? Nessa segunda-feira a gente finalizou agora há pouco a silagem aqui, né? Compramos seis carretões de milho picado, a gente chama de silagem, né? O milho picado. E agora estou fazendo aqueles ajustezinhos no nosso silo, porque eu gosto de deixar ele sempre bem bonito. Eu quero saber se você que é produtor que faz silagem também costuma fazer isso. Tipo aqui na borda, né? Deixar ele bem ajustadinho, tirar toda a silagem do lado, né? Aí depois a gente vem com essa lona aqui, puxar essa lona por cima, né? Para ficar bem certinho conforme o buraco. E põe a outra e vai até ela. Eu vou deixar aberto a lona bem amanhã, né? Nós compramos a lona Fortelão, que inclusive a gente comercializa na empresa, né? E aí eu já faço a compra e já uso também, né? Mas a gente comercializa, a gente vende para o produtor que quiser uma lona de qualidade para fechar a silagem com barreira de oxigênio. Amanhã eu vou mostrar para vocês como é que é a lona, né? Dificilmente é rasga, ela tem uma elasticidade muito grande. E aí, vou deixar aberto até amanhã. Usei inoculante porque nós fizemos a braquiária embaixo e colocamos a silagem de milho por cima. Veio quatro carretões de um milho um pouco mais passado, né? Já um pouco mais seco e veio dois carretões de um milho mais verde com bastante grão, muito grão, né? Então a gente fez uma compra boa. Agora nós estamos fazendo os arremates, como eu digo, né? Você vê para lá foi socado, agora aqui eu estou tirando essa sobrinha, estou jogando para cima. Depois eu vou passando com os pés assim, eu vou alisando. Deixo bem lisinho, toda ela. E aí no final, amanhã antes de colocar a lona, eu vou passar inoculante por cima de novo, bem no capricho. E aí vai a lona nova, vai uma lona velha, a lona velha já está aqui do lado, ó. Uma lona velha. E aí depois a gente coloca bastante tera nas laterais e por cima a gente faz assim, ó. A gente coloca algum peso. Aqui nós usamos telha, pedaço de madeira, até uns pés de grama, né? Fazer um pouco de peso em cima. Eu não costumo colocar terra em cima do silo porque dá muito trabalho para tirar depois. Mas é assim, ó. Aqui sempre rasga bastante, né? Aqui depois eu ajeito, colocar um pedaço de lona inteiro por baixo, né? Para ver, dá bem. Então são detalhezinhos, mas ficou bonito o nosso buraco. Aqui tem oito carretões de seis toneladas de capacidade de silagem de braquiária e tem seis carretões de nove toneladas de capacidade de silagem de milho. Temos então aqui oito mais seis dá 14 e temos sete carretões de braquiária ali. A princípio é o que a gente precisa de comida para passar o inverno, né? Porque agora verão a gente não usa silagem. Você pode ver, olha os pastos que nós temos aí. Pastos sobrando. A gente só vai usar no inverno. E provavelmente nós vamos fazer mais um corte da braquiária até antes do inverno, né? Então nós vamos ter mais sete ou oito carretões de silagem de braquiária para estoque. E a gente tem que trabalhar assim. Eu sempre falo para vocês, né? E sou um defensor. Usam na propriedade e recomendo, trabalho, incentivo os produtores a trabalhar com leite a pasto, né? Mas a gente não pode ser, vamos dizer assim, negligente e não usar a silagem como um estoque de comida, né? E não recomendar usar a silagem ou, no caso, o pré-secado ou o feno para ter reserva de alimento. Porque a gente nunca sabe como vai ser o ano, né? Para quem trabalha com pastagem permanente, que nem eu trabalho, ano de chuvarada como essa é ano de sobra de pasto. Mas quando nós temos estiagem, nós temos um pouco de falta de comida. E nós, no caso, no inverno, né? Nós precisamos ter o estoque porque a nossa área pequena, nós temos quatro hectares e meio. E no total da propriedade tem vinte cabecegados. Então, no inverno, falta comida no pasto, né? O pasto do inverno não produz como um pasto de verão. Então, nós temos que ter a complementação com silagem. Mas a gente produz leite no pasto até onde dá, né? Se a gente conseguisse produzir inverno também, produziria inverno também, mas aí teria que ter mais área. Muita gente, às vezes, fala nos vídeos assim, Ah, o Vanderlei tem meia dúzia de vaquinha, né? Ele não é produtor de leite. Ele tem meia dúzia de vaquinha e fala do leite e acha que é fácil produzir leite. Gente, nós temos quatro hectares e meio disponível para as vacas. Como é que eu vou ter? Eu tenho 14 cabeças adultas no pasto. Como é que eu vou ter mais vaca do que isso, né? Eu não quero comprar alimento de fora. Nós compramos silagem, mas não plantamos. No caso, né? A gente deixou de plantar para comprar. Devido ao tempo, ao clima. Mas eu não quero comprar, ter que comprar silagem de fora, ter que comprar feno para secado e tudo mais. Eu quero uma propriedade que seja sustentável, né? Então a gente avalia, a gente faz as contas. Que nem, ah, valeu agora. Eu acho que vale a pena eu investir o dinheiro que eu gastaria para plantar milho em silagem. Comprar pronto, botar em cima da minha silagem de braquiária. Ter a área de braquiária para poder usar ou fazer silagem de novo. Do que plantar milho e correr um risco com um clima louco como está esse ano. Então tudo isso a gente avalia. Então tem que ver aquilo que vale a pena, né? Mas fica aí para vocês. Um pouquinho do nosso trabalho, né? Agora vou terminar de ajustar isso aí. O solzinho está quente, mas eu quero terminar de ajustar. E aí, silo está pronto, amanhã a gente fecha. E aí, silo está pronto.